Alô, malta, vai tudo calado ou já estão de longe? Muito alante. Tem que ter atenção à pedra que está aí no meio do caminho. E que pedra? E que pedra que está aí no meio do caminho. E que pedra que está aí no meio do caminho. E aí Já passou por um postulado, já passou por um postulado. E aí Já passamos, já estamos na descida. E aí 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 Estou à escuta, dizes? Eu, ao bocado, me vi em caixa baixa, vou aqui em terceira, vou acertilho, não está mais mexendo em mareagem. É como eu estou, caixa baixa, vou aqui em segunda, quase em ralentir. O carro da centralina vai comandá-lo, vai aqui em certinho, o carro da centralina vai O H1 ao pé disto é mal na estrada, o H1 o vascares é mal na estrada ao pé disto. Não, é uma pista que nós já estamos fazendo, mas estamos sempre a fazer o ano passado, fizemos porque tinha chovido, não sei o quê, também é deste estilo, tem pouco para o caminho, só que aparentemente é mais direito, não tem estas inclinações. que eles estão no carro, porque eles têm em partes que estão seguras, só por pedra. Já tem muito bem as mesmas. Parece que é porque eles passaram droguerinho. Está quase ao meio de texturas. Estão passaram droguerinho para tentar causar o mínimo de distúrbios, na espera. Não vou deixar nenhum. Deixem que a água deve ser ruim de mim. Deixem que a água deve ser mais forte. Não vou deixar aqui. Não vou deixar aqui. E não está lá. Não está lá. Não estou a ver. Não, não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Lá em cima tivemos um monte estando parados e não chegou ninguém. Você acha que não foi tão atrás? Eu já há bocado estranhei que nós estivemos parados lá em cima tanto tempo antes da descida e não apareceu ninguém. Ou eles pararam para apanhar a lenha ou então estão a andar mesmo muito devagar. Estava aqui um bocadão grande lá e enchi ali um bocado o espaço vazio que eu tinha. Enchi mas é pouco, mas acima são os trocos bons. Os peixes são para vitórios que aquilo vai arder. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uma aventura agora é que estou a ver porque é que estão mais para trás. Eu apanhei ali, havia ali uns peitouros ali no Banco Costa. Eu fui lá, aqueles verotos parecem raízes, pá, são muito bons. E aí regimos mais pequeninos para acender. algodão faz assim. O cadão está passando? A gente pode voar alguma coisa reunião. Ha, mas é o me... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.